Olá, bem-vindo à capacitação de tablets. Meu nome é Simon, sou formado em tecnologia de redes de computadores pelo IFES, pós-graduado em gerenciamento de projetos e mestre em informática pela UFES. Hoje, atuo como docente na faculdade Multivics e sou analista de tecnologia da informação no IFES. Esta capacitação tem a finalidade de apresentar uma visão geral sobre o tablet educacional, no que se refere às especificações técnicas, conhecer a navegação básica do sistema Android, apresentar o Google Play Store e mostrar alguns aplicativos úteis para o contexto educacional. Também é um momento para refletir sobre a nossa metodologia em sala de aula, com a inserção do tablet nesse cenário. Como tarefa inicial, peço que vocês se apresentem no fórum Hora do Cafezinho. Abraços e até logo.